Eu tô bebum, bebi cerveja Você não pode porque sua mulher não deixa Quero pitu, é malvadeza Quero beber mas minha mulher é um capeta Todo dia eu sofro aqui nesse tédio Doidinho pra tomar uma gelada amarela Eu tô aqui na seca, mas tenho meu amor E pra saída vindo dela Eu tô bebum, bebi cerveja Você não pode porque sua mulher não deixa Quero pitu, é malvadeza Quero beber mas minha mulher é um capeta Essa paródia é do hoje que me age Se tu gostou, meta o dedo no like Eu tô bebum, bebi cerveja Eu tô bebum